Meus amores, nossa receita de hoje, dessa terça-feira, é um tomate recheado. Que você pode fazer assim que você chegar em casa, abre a geladeira, vê que não tem nada pra comer. Você não vai se desesperar e não vai comer na pizzaria da esquina. Você vai olhar a sua parte lá de feira, de verduras e legumes, vai olhar... Mas que na verdade o tomate, não sei se vocês sabem, o tomate é uma fruta. Então vocês vão chegar lá, vai ver o tomate e vai falar assim, é você que eu vou preparar hoje pra comer. Então pega aí três tomates que a gente vai preparar, tomate recheado, com o recheio que você quiser. A ideia realmente é você usar o tomate como uma base, uma trouxinha, certo? Pra poder fazer uma refeição leve. Eu indico muito que essa refeição seja uma refeição da noite, um jantar. Porque você comer isso aqui no almoço, pode ser que você fique com fome logo cedo. E no jantar, não. No jantar vai te satisfazer o suficiente, porque o tomate é riquíssimo em água. E daí você vai dormir feliz e dormir saudável dentro da sua dieta, sem jacar, sem comer nada tão calórico. Então hoje a gente vai preparar uma receita super fácil, que são tomates recheados, com atum, cottage, azeitonas. Espero que vocês gostem. Essa receita, vocês podem pegar receita escrita no YouTube da LFTV, no meu Instagram também, Natalia FitFed. Ou também no meu aplicativo, que lá tem todos os programas que já foram exibidos pela LFTV. Tá certo? Então vamos preparar essa delícia? Bom, então pra começar, preparar o nosso tomate recheado. E aquela refeição que vai salvar a sua dieta naquele dia que você estiver bem apertado pra comer alguma coisa saudável. Ela vai salvar essa receita daqui. Pra começar, a gente vai pegar os tomates médios. Pode ser grande também, mas começa fazendo uma receita individual. Aquela receita que você vai fazer pra você. Chegou em casa do trabalho, correria. Tomates médios e mais maduros do que o ideal do dia a dia, né? Eu gosto de tomate maduro, acho que fica bem mais saboroso. Eu gosto de cortar a tampa do tomate, pra poder rechear ele bem. Pra mim, me satisfaz dois tomates, tá? Eu vou rechear três, porque um a gente vai cortar, a outra vai ficar bonitinho para a nossa foto, a receita. Então corta a tampa de três tomates. E vamos tirar o excesso, né? Dos caroços de dentro. A gente vai tirar essa tábua maravilhosa da ficha de vidro. Evita que fique quebrando, evita muito contaminação de alimentos, né? Do que tábua de madeira. É ótima por conta disso. Evita muito, você consegue limpar. Ela não acumula resíduos de alimento. Então eu deixo o meu resíduo aqui mesmo, depois é só descartar, lavar direitinho, sem problema. Tem que ficar assim, ó. Um buraco no meio do nosso tomate, tá certo? Então, vamos fazer isso com todos. Todos os outros três. Pra ficar bem simples. Vou descartar aqui desse lado, senão eu vou fazer uma meleca em cima aqui dessa tábua. É bem fácil, viu gente? Por isso que eu falo, quanto mais o tomate tiver madurinho, fica muito fácil de você tirar os caroços. Se ele tiver verde, um tomate, né? Não fica tão bom. Ó, tá vendo? Dá pra gente rechear bastante. E vamos fazer isso com o nosso terceiro tomate também. Bem rápido. Ó, tudo dá pra vocês rechearem, tá? Ah, não tem o tomate em casa, não vou fazer essa receita? Não. Pega uma abobrinha, corta o meio, tira a polpa da abobrinha e faz a sua abobrinha recheada. A ideia é a mesma. Tomate é bem pouco, tem pouquíssimas calorias. Então dá pra gente comer, se você quiser comer cinco tomates, dá pra você comer cinco tomates. Bom, três tomates, ó, perfeitos, despolpados. E agora a gente vai preparar o nosso recheio. Eu escolhi atum, tenho aqui atum, queijo cottage, azeitona, azeite, orégano, salsa e aí o tempero que você desejar. Vou chegar pro lado aqui, esses tomates. Ó, essa tábua da ficha, gente, que eu cortei, antes que vocês me perguntem, que eu sei que vocês vão perguntar. É, comprei na loja Moda de Cozinha, lá vocês encontram tudo, 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 dos móveis planejados até o talher. E, inclusive, esses acessórios que salvam a gente no preparo de nossas receitas. Bom, atum, vou misturar aqui, atum. Eu usei atum enlatado mesmo, daí vocês podem escolher a melhor opção. Uma lata de atum enlatado, aí a gente tira aquela aguinha, né, de dentro. Escolhe um com baixo sódio, baixa gordura, importante. Queijo cottage, duas colheres de sopa de queijo cottage. Também escolhe a melhor versão de queijo cottage que vocês puderem no mercado. Tudo isso preservando a saúde, né? Azeitona, eu gosto de azeitona, mas se vocês não gostarem de azeitona, bota lá seu palmito, bota lá sua cenoura ralada. Fica a critério de vocês. Salsa fresca, gosto muito, muito, muito. Aí eu corto na hora mesmo, pedacinhos ou pedações. Também não tem problema. Eu gosto muito de salsa, sim. Mas se vocês também não gostarem, pode picar, colocar a salsa bem picadinha. Pra não... Quem não gosta de sentir muito o sabor da salsa, né? Eu entendo. Pode colocar coentro? Pode colocar coentro, só acho um pouco forte. Tem gente que não gosta, mas pode sim. Tempero o que quiser. Pimenta preta e sal. Um pouquinho. E a gente mistura bem lindamente pra preparar o nosso recheio. Se vocês já quiserem ir adiantando, ligando o forno, pode ir. 200 graus. 200 graus Celsius. A produção já se disponibilizou ali para ir ligar o nosso forno. Ó, bem simples, tá? Se vocês não tiverem queijo cottage em casa, também pode usar ricota. Amassa ricota com o garfo e... Perfeito. Bem perfeito. Agora, olha que lindo também. Esse prato. Imagina servir pra lá seu crush, seu boy ou sua girl, não é isso? Sua namorada ou seu namorado. Servir essa receita num prato lindo. A apresentação faz toda a diferença, viu? De verdade. Vou colocar aqui só pra untar, pra não grudar. A gente vai untar com um pouquinho de azeite o prato que a gente vai servir. Tem que ser um prato que realmente possa ir ao forno, que não vai estourar no forno. Certo? Então observem isso antes. E coloco os tomates no prato. E vamos rechear os nossos tomates. Colocar o recheio dentro dos tomates. Se vocês quiserem rechear também, gente, com arroz integral, podem misturar o arroz integral nessa misturinha. Quinoa também cozida, pode colocar. O recheio é bem a gosto. Olha como fica bem fácil. Pronto, recheia bastante. Porque essa receita realmente fica incrível, deliciosa. Não recheie pouquinho, gente. Vocês vão se arrepender. Fica muito bom. Vamos colocar um pouquinho de orégano aqui por cima. Pra dar aquela finalizada no prato. Pronto. E agora, 20 minutos, 25 minutos no forno. Certo até dourar. Até que você perceber que o tomate tá todo cozido e maravilhoso. Cheirando. A sua casa vai cheirar orégano, atum e a cottage. Vamos pro forno agora. Olha, gente, como ficou incrível. Tá quente, viu? Cuidado. Se vocês forem principalmente servir, assar no prato que vocês vão servir, muito cuidado com a quentura. Porque tá muito quente. Bom, incrível. Então, eu quero que a produção aqui vai pegar bem o ponto do tomate. Pra ver como, quando é que tá bom. Quando o tomate começa a abrir. Quando a pelezinha começa a sair do tomate. Quer dizer que o tomate tá bem cozido. Tá bem suculento. E tá maravilhoso por dentro. Então, o ponto é exatamente esse aqui, produção. Do tomate. Tá certo? Não tem dificuldade nenhuma. Recheio é muito a gosto, como eu já comentei. E o que vai dar um toque final na receita de vocês é, na verdade, a apresentação total. Porque a receita não tem dificuldade nenhuma. Mas encontrar um prato maravilhoso também não tem dificuldade. Na moda de cozinha vocês encontram tudo, tudo. Dos móveis planejados até o talher. E esse prato lindo e maravilhoso. Vamos comer? Vamos provar agora, que chegou a nossa hora. Não se esqueçam de pegar a receita no meu Instagram, NataliaFitFetch. Ou então lá no YouTube da LFTV, na legenda desse programa de hoje. E também no meu aplicativo. Ó, perceba, perceba a fofura desse tomate. Você nem precisa cortar direito. Tá no ponto certo, no ponto certo. Ó, gente. Muito maravilhoso. Espero muito que vocês gostem dessa receita. Um beijo e até... Um beijo e até o próximo programa. Eu vou comer. Um beijo e até o próximo programa. Obrigado.